Entrei no ovo, saí, toçou a carro da Marcelo. Isso foi Terezinha, hein? Aquela lá é cleptomaníaca por varas. Deu certo, nosso plano deu certo. Plano? Que plano? Que plano? Gente, vambora, Sanderson, tô pronta. Terezinha, foi você que roubou os equipamentos do Bebeto e do Reginel. Tem como tu fazer um favor pra mim? Pega a tua mão e dá na tua cara porque minha mão tá cheia. Ah, agora você vê que eu vou roubar equipamento? Alguém deu vento no equipamento dos meus manos. Cara, desapega desse negócio de equipamento, cara. Aproveita que tá todo mundo aqui e vamos pra praia. Peraí, mas se não foi a Terezinha que roubou, alguém roubou. Fui de hoje, eu confesso, eu confesso. Fui de hoje, eu confesso. Eu não consigo mentir. Sabia, sabia. Vocês não estão nem um pouco preocupados com a pescaria. Vocês só queriam saber a da praia. Como é que você trai, assim, o movimento, cara? Deixa meu marido. Deixa ele. O que é isso? Foram medidas drásticas que a gente teve que tomar pra realização de um sonho, cara. Olha, mano, dá licença, viu? Dá licença, mano, vocês. Eu achei que nós era assim, tipo uma família, tá ligado? Mas vocês estragaram tudo, mano. Não dá pra confiar em vocês. Vocês é tudo traíra, tá ligado? Ah, não, gente. Eu não posso ver o Sanderson chorando, sério. Só um instante, deixa eu saber uma coisa. Bebeto e Regineu ainda vão? Vão, Sanderson? Não, claro que não, né, Tete? Não vão, não? Não, porque eles já perderam o interesse do bagulho já umas duas cenas atrás, mano. Ah, então vocês não vão também, não precisam. O que eu vou agora é que é trancar. Eu, hein? Adoro. Resolveu a ceninha dela e, ó, partiu. É. Deixou a gente aqui na merda, sem saber o que falar. Então fechou, gente. Vamo lá. Vai. Então fechou. Vamo a gente aqui, ó. Comigo vocês não vai. Então, por favor, rouba as chaves do carro dele, que a gente vai sozinha. Passa a chave! Passa a câmera! Me dá a chave! Se não, eu boto o fogo! E tu caça, e tu carro, e tu moto, e tu... Tudo aqui. Passa a chave! Cuidado, ela te arrebenta, hein? Gente! Olha, eu vim aqui dizer pra vocês que eu não aceito mais ser excluída. Eu vou à pescaria. Chegue! 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 Chega de quê? Chega de tudo isso, mano. Vocês não vão estragar meu rolê, não, tá ligado? Eu vou pescar, nem que seja sozinho. E nunca mais botarei os pês nessa pensão. Sanderson, pra que esse exagero? Também não é assim, né? Ah, tia, dá licença. É que, na verdade, vocês não souberam respeitar o espaço dos parça, mano. Isso não era um rolê só dos parça. Nós todos juntos, entendeu? Quando nós se juntamos, nós rimos de besteira, nós falamos bobagem, rimos de piada ruim, arrota, peida no isqueiro, entendeu? Nós viramos tudo ogro. E na frente de vocês, nós não conseguimos fazer nada disso. Nós não é de verdade, nós não conseguimos ser nós. Ele tá certo, gente. Ele tá mais que certo. A gente não soube respeitar o espaço dele. Presta atenção numa coisa aqui. Se coloca no lugar dela cinco segundos, ela tá certa. Tá certa. Entendeu? Desculpa, Sanderson, ter invadido o seu espaço. Ó, eu vou até te dar o dinheiro da gasolina sem mesmo ir, tá? Até mesmo. Eu não vou, mas te dou o dinheiro. Firmeza. Sandercito, eu também estou muito arrependido. Sabendo que eu vou lá pegar as coisas de pescaria todas para botar em seu carro. Estou bem, me arrependo. Desculpe. Está bem, graças. Então, a próxima vez, eu prometo que eu vou descolar uma Kombi que nem aquela que nós chegou em Praia Grande e vou levar todo mundo. Firmeza? Ai, que lindo! Ai, vai todo mundo, que nem uma grande família. Vou até fazer um grupo pra gente combinar o nosso próximo passeio em família. Ai, eu já fiz. Ai, eu já desculpa. Cara, que eu esqueci de colocar você força do hábito. Então, Anderson, vai lá curtir sua hétero pescaria, tá? Desejo que todos os peixinhos disputem a sua vara. Poxa, família. Então, quer dizer que eu estou lá fora até agora esperando que vocês estão tudo aqui na sala, assim, de prosa? Agora já era também. Eu estava doido pra pescar, mas já estava armando o maior temporal ali na Dias da Cruz. Poxa, fiquei chateadão com vocês, viu? Mano, olha, eu vou dizer uma coisa. Tô ligado que a alegria de pobre dura pouco, mas esse dia de hoje, hein, foi puxado. Mas pensa pelo lado bom. Qual? Não tem, mas eu tô tentando ajudar. Claro que tem lado bom, sim. Ficaremos todos juntos numa grande família. Que isso, mãe? Grupo da Faxina? Isso, gente. Olha, Faxina também relaxa. Então, vamos lá? Vassoura na mão e Faxinão na pensão.